Tudoce Deus, arrebentando os paredes de todos Se liga aí novinha que eu vou se ensinar Se liga no passinho que você vai se amarrar Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, pra frente e pra trás Direita, esquerda, direita, esquerda Nada mais solente a mulherada vai dançar Se liga aí novinha que eu vou te ensinar Se liga na batida que você vai se amarrar Se liga aí novinha que eu vou te ensinar Se liga no passinho que você vai se amarrar Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, pra frente e pra trás Direita, esquerda, direita, esquerda Manda meu solente a mulherada vai dançar Eita porra, vai Manda pisar de lá ruim Manda de produção Isso é baiano do século Tuducidez, gravando tudo Zé Matheus, um episódio Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado Rebola, 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 rebola de lado Rebola, rebola, rebola de lado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado Olha a pegada do baiano do século Olha a pegada do baiano Isso é Matheus, um episódio Tudo cê degrava, tudo ao fim Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado Chegou a nova dança Dançando o rebolado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado Rebola, rebola, rebola de lado Rebola, rebola, rebola de lado Rebola, rebola, rebola de lado As novinhas tão dançando e ninguém fica parado Rebola, rebola, rebola de lado Rebola, rebola, rebola de nada Rebola, rebola, rebola de nada As novinhas tão dançando e ninguém fica barato Eita porra! Você é baiano do teclado Suíca é menino Olha o solinho, olha o solinho Tudo cedês de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões Eu tô apaixonado por essa mulher Eu tô apaixonado por essa mulher Eu tô apaixonado por essa mulher Eu tô apaixonado por ela Eu tô amando ela Eu estou apaixonado por ela Eu tô amando ela Eu tô apaixonado por essa mulher 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 Eu tô apaixonado por essa mulher, eu tô enlouquecido por causa dessa mulher Eu tô apaixonado por essa mulher, eu tô enlouquecido por causa dessa mulher Eu tô apaixonado por essa mulher, eu tô enlouquecido por causa dessa mulher Eu tô apaixonado por essa mulher, eu tô enlouquecido por causa dessa mulher Eu tô apaixonado por ela, eu tô amando ela Eu estou apaixonado por ela, eu tô amando ela Eu tô apaixonado por essa mulher, eu tô enlouquecido por causa dessa mulher 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 Pega meu peru, gulugulu faz bulu pra mim O meu peru tem um papo grande e um pescoço com peito demais Quando eu boto meu peru pra frente, o bicho é doido ele só vai pra trás O meu peru tem um papo grande e um pescoço com peito demais Quando eu boto meu peru pra frente, o bicho é doido ele só vai pra trás O lucu, lulugulu pega meu peru Gulu, 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 pega ele aí Gulu, 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 pega meu peru Gulu, 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 faz gulu pra mim Gulu, 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 gulu Gulu, 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 g Olha o vaqueiro já chegou, olha o vaqueiro já chegou Andou pra derruba boi, andou pra fazer amor Você é Matheus, o pisadinho? Sai pra vaqueira! Olha o vaqueiro já chegou, olha o vaqueiro já chegou Andou pra derruba boi, andou pra fazer amor Olha o vaqueiro já chegou, olha o vaqueiro já chegou Andou pra derruba boi, andou pra fazer amor Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro assentação Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro campeão Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro assentação Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro campeão Olha o vaqueiro já chegou, olha o vaqueiro já chegou Andou pra derruba boi, andou pra fazer amor Olha o vaqueiro já chegou, olha o vaqueiro já chegou Andou pra derruba boi, andou pra fazer amor Já busca a minha, menino Puxa, banhando no teclado Vai No CD gravando, não, vi Bora, tu, mora, sinto uma rock É que me faz recortiça A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela que foi o bagueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela que foi o bagueiro Ela quis e fochou, ela quis e fochou Curtir com o bagueiro e dois dá pra fazer amor Ela quis e fochou, ela quis e fochou É bem no dia e noite e dois dá pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor, pode vir Bagueiro atualizado, bagueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor, pode vir Bagueiro atualizado, bagueiro não tá sozinho Mas o bagueiro tem que ter duas paixões Uma palavra pra caminhão, outra pro seu caminhão Ela quis e fochou, ela quis e fochou Curtir com o bagueiro e dois dá pra fazer amor Ela quis e fochou, ela quis e fochou A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o bagueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o bagueiro Ela quis e fochou, ela quis e fochou Curtir com o bagueiro e dois dá pra fazer amor Ela quis e fochou, ela quis e fochou Levendo de noite e dois dá pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor, pode vir Bagueiro atualizado, bagueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor, pode vir Bagueiro atualizado, bagueiro não tá sozinho Mas o bagueiro tem que ter duas paixões Uma palavra pra caminhão, outra pro seu caminhão Ela quis e fochou, ela quis e fochou Curtir com o bagueiro e dois dá pra fazer amor Ela quis e fochou, ela quis e fochou Levendo de noite e dois dá pra fazer amor Vai pra vaqueiro, ó Vai pra vaqueiro, ó E saiba e ando no cerco, ó Vai! Tudo CDs, o rei da atualização Onde o Matheus tá lançando pra todas as novinhas Daquele jeitinho, é mulher a devorça Eu quero ver essa envergonha Descendo até o chão, uma surra de suíde Pra tocar no paredão Onde o Matheus tá lançando pra todas as gostosas Daquele jeitinho, é mulher a devorça Eu quero ver sem vergonha Descendo até o chão, uma surra de suíde Pra tocar no paredão Vai, toma, 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 são gostosas Vai, toma, 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 são gostosas Olha, vai, toma, 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 são gostosas Vai, toma, 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 são gostosa Olha, vai, toma, 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 toma Vai toma, toma, toma essa gostosa Quando o Matheus tá lançando pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver, sem vergonha, descendo até o chão Uma surra de suíde pra tocar no paredão Quando o Matheus tá lançando pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver, sem vergonha, descendo até o chão Uma surra de suíde pra tocar no paredão Vai toma, toma, toma essa gostosa Vai toma, toma, toma essa gostosa Olha vai toma, toma, toma essa gostosa Vai toma, toma, toma essa gostosa Meu parceiro, a turma, a turma do Marroco e a equipe do país, curte isso Tá com ele? E vai ralando, 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 ralando e vai quicando, quicando, quicando e quicando E vai ralando, 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 ralando e vai quicando, quicando, quicando e quicando E vai ralando, 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 ralando e vai quicando Quicando, quicando, quicando e vai ralando, ralando, ralando e vai quicando, quicando, quicando As novinha tão descendo, as novinha tão subindo e vai descendo, subindo, subindo E vai descendo, descendo, subindo, subindo E vai descendo, descendo, subindo, subindo E vai ralando, 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 ralando e vai quicando, quicando e quicando E vai ralando, ralando, ralando e vai quicando, quicando, quicando e quicando As novinha tão descendo, as novinha tão subindo E vai descendo, descendo, subindo, subindo E vai descendo, descendo, subindo E vai descendo, descendo, subindo E vai descendo, descendo, subindo, subindo E vai descendo, 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 subindo Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que anda nos procurando de anos pra cá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Tudo sem negra, vamo tudo ao vinho E Zé Matheus, o pisadinho E Zé Baiano, o Zé Clá E Zé Clixò E Zé Cl incorporou Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha e vai descendo até o chão Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha e vai descendo até o chão Chega pra cá novinha que é pra você aprender A dança do trela, trela que eu vou mostrar pra você Chega pra cá novinha que é pra você aprender A dança do trela, trela que eu vou mostrar pra você Alatrela Iquica Alatrela Iquica Alatrela Iquica Alatrela Iquica Olhe na pega, olhe na pega Isso é Matheus do Pizzadinho Bora turma, na sítio Marroca Iquica e farra e curta isso É lanche, eu vou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha e vai descendo até o chão É lanche, eu vou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha e vai descendo até o chão Chegou pra cá novinha que é pra você atender A dança do Trela Trela que eu vou mostrar pra você Chegou pra cá novinha que é pra você atender A dança do Trela Trela que eu vou mostrar pra você Alatrela Iquica 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 Batavura, Batavura Chã! Isso é baiano do Zé Clá A dança do Trela 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 Tre Eu apoio a vaquejada, não abordo por nada Se vaquejada, vou crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e meu baticeiro também Aprenda meu caminhão, funcionário amado em si Nossa equipe organizada, não dá pra brincadeira Se nós tomamos aqui, tá só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada, vou crime, me leve pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada, vou crime, me leve pra cadeia Então me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Então me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Para de reproduções, saco nó Isso é Matheus, o pisadinho Tudo cê degravou, tudo ao vivo Eu apoio a vaquejada, não abordo por nada Se vaquejada, vou crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e meu baticeiro também Aprenda meu caminhão, funcionário amado em si Nossa equipa organizada, não tá pra brincadeira Se nós começa aqui, então só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada, vou crime, me leve pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada, vou crime, me leve pra cadeia Então me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Então me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Puxa meu vaquejada Você é baiano do Zé Clark Para tudo ao Vieira, tudo tá comigo Tudo cê dentro, gravando tudo Mas eu que tô sofrendo, chorando na rua Você me deixou e a culpa é sua Eu estou sofrendo, chorando na rua Você me deixou e a culpa é sua Eu vou dar um tempo pra você pensar Quem sabe um dia você volta a me amar Eu vou dar um tempo pra você pensar Quem sabe um dia você volta a me amar Amar, amor Eu quero seus beijos e o seu amor Amar, amor Eu quero seus beijos e o seu amor Tá com os corações, apaixonado Arrocha, arrocha São Mateus, o pisadinho Quem é o cantor? Quem é o cantor? Mas eu estou sofrendo, chorando na rua Você me deixou e a culpa é sua Eu estou sofrendo, chorando na rua Você me deixou e a culpa é sua Eu vou dar um tempo pra você pensar Quem sabe um dia você volta a me amar Eu vou dar um tempo pra você pensar Quem sabe um dia você volta a me amar Amar, amor Eu quero seus beijos e o seu amor Quem é o cantor? Amar, amor Eu quero seus beijos e o seu amor Amar, amor Eu quero seus beijos e o seu amor Amar, amor Eu quero seus beijos e o seu amor Tá com os corações, apaixonado Mais uma vez eu estou Chorando por você Mais uma vez eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Chorando por você Mais uma vez eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Chorando por você Eu te amo demais Eu não consigo te esquecer Porque eu estou Apaixonado por você Eu te amo demais Eu não consigo te esquecer Porque eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Chorando por você Vai pros corações Rapaz, cuna Isso é Matheus, o pisote Arroa, arroa Mais uma vez eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Chorando por você Mais uma vez eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Eu estou Chorando por você Eu te amo demais Eu não consigo te esquecer Porque eu estou Apaixonado por você Eu te amo demais Eu não consigo te esquecer Porque eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Apaixonado por você Mais uma vez eu estou Chorando por você Chorando por você Pior que eu não sou do rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho E eu não parasse bem na hora do almoço pra botar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Não teria te encontrado Não teria me apaixonado por você talvez Não é o que eu e você Quer que eu faça um café Que eu faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Onde é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café Que eu faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tá com os corações apaixonados Se é Matheus, o Pissadinho, ouvir Do Dança e Deus Gravando tudo Se a moça do café não demorar Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco E é o que eu não sou do rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora Do sinal vermelho Se eu não parar Sempre na hora do almoço Pra cortar o cabelo E é o que eu não sou vaidoso Não teria te encontrado Não teria me apaixonado por você talvez Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Que eu faça minha vida Sem caixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem lugar e tem hora Você vai pros corações A paixona menino Se é Matheus, o Pissadinho, ouvir Tudo se é degravado, tá ouvindo? Do Doce 10, gravando tudo O Pissadinho, gravando tudo O Pissadinho, gravando tudo A revista volatário Todo mundo desanimado Todo mundo sem beber Não tava curtindo nada Quando o dia deu branco O som do sininho tocou Esquentou o clima e a galera já gritou Olha o gai Olha o gai Olha o gai O sininho tocou e a galera vai atrás Olha o gai 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 O sininho tocou e a galera vai atrás Oh, 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 meu tecladista aí chorou Oh, 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 meu tecladista aí chorou Quem é o cantor? Olha o suíço, esse é Matheus do Pizzati A revista vai lotar, todo mundo desanimado Todo mundo sem beber, não tava sentindo nada Todo mundo sem beber, o suíço não tocou Esquentou o clima e a galera já gritou Olha o gás Olha o gás Olha o gás O suíço não tocou e a galera vai atrás Olha o gás Olha o gás Olha o gás O suíço não tocou e a galera vai atrás Oh, 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 oh O meu tecladista entourou Oh, 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 oh O meu tecladista entourou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que céus não tocou e a galera vai atrás Oh, 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 oh Dudu, Dudu, CDs, o Estorado do Céu Só sai de eu deixar, só bebe sem beber Se eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, por mim não manda em nada Acabou o tempo da mulher mandar Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Lá em casa é a mulher quem manda Quem, quem, quem é o cantor? Só sai de eu deixar, só bebe sem beber Se eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, por mim não manda em nada Acabou o tempo da mulher mandar Lá em casa é a mulher quem manda 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 A mulher quem manda em casa é a mulher quem manda É minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa É minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Quando monta o táxi, pega você Aqui tem cachaça, pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Ele na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar E o meu cachorro que pode acompanhar Tem mini chuveiro na hora do calor Tem Matheus do pisadinho, é doido pra te dar amor Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça Tem mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Quando monta o táxi, pega você Aqui tem cachaça, pra gente beber Um carneiro na brasa e um violão Ele na... Quem, 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 quem é o cantor? Um cavalo selado pra você montar E o meu cachorro que pode acompanhar Tem mini chuveiro na hora do calor Tem Matheus, um pisadinho, andando pra te dar amor Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda, é sempre mais a nossa Mas eu passei na turma, ora, sinto maior Aqui é que me farra e curta o sangue Tá com? Eu não sei o degrava, tu dá o vinho Mas eu passei, císteres, os capaceiros Tá com? 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 Baqueiro de cabaré, baqueiro de cabaré Esse é o baqueiro preferido das mulheres Baqueiro de cabaré, baqueiro de cabaré Esse é o baqueiro preferido das mulheres Aumente, aumente, aumente É que pede fã de jardim, amor Vaqueiro de cabaré, baqueiro de cabaré Esse é o baqueiro preferido das mulheres Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Todo fim de semana eu caio na balada Todo fim de semana eu vou pra maquejada Todo fim de semana eu caio na balada Chegou, chegou, chegou o vaqueiro campeão Chegou, chegou, chegou o vaqueiro da mulher Chegou, chegou, chegou o vaqueiro campeão Chegou, chegou, chegou o vaqueiro da mulher Vaqueiro de cabaré, vaqueiro de cabaré Esse é o vaqueiro preferido da mulher Vaqueiro de cabaré, vaqueiro de cabaré Esse é o vaqueiro preferido da mulher Baqueiro de cabaré, baqueiro de cabaré Esse é o baqueiro preferido da mulher Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Todo fim de semana eu caio na balada Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Todo fim de semana eu caio na balada Chegou, 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 vaqueiro campeão Chegou, 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 o vaqueiro das mulheres Chegou, 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 vaqueiro campeão Chegou, 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 o vaqueiro das mulheres Vaqueiro de cabaré, vaqueiro de cabaré Esse é o vaqueiro preferido das mulheres Vaqueiro de cabaré, vaqueiro de cabaré Esse é o vaqueiro preferido das mulheres Esse é o vaqueiro preferido das mulheres O Zé Caminho O Zé de Gravão do Galvim Quem é o cantor? Ao médio volume, ao médio volume Tudo Zé deus arrebentando nos paredeiros de todo o Brasil Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Figo! Só na pisadinha, seu doidinho Mas é baiano doceca Figo! Lusa decotada, saia bem curtinha Olha aquela mina dançando minha pisadinha Lusa decotada, saia bem curtinha Quando rebola vai mostrando a calcinha Pode rebolar, pode rebolar E o baiano começando a gostar Desça até no chão Desça até no chão E o baiano fica louco de tesão Pode rebolar, pode rebolar E o baiano logo vai se apaixonar Desça até no chão Desça até no chão E o baiano fica louco de tesão Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Lusa decotada, saia bem curtinha Olha aquela nega dançando minha pisadinha Lusa decotada, saia bem curtinha Quando rebola vai mostrando a calcinha Pode rebolar, pode rebolar Que o baiano logo vai se apaixonar Desça até no chão Desça até no chão E o baiano fica louco de tesão Pode rebolar, pode rebolar E o baiano logo vai se apaixonar Desça até no chão Desça até no chão E o baiano fica louco de tesão Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, rebola pro papai Ai, ai, ô nega boa do carai Figura, figura, figura seu doido Olhando tudo tudo cedo O moral de jardim e cava de orê Mas é baiano do século Fazendo participação no CD De meu parceiro Matheus Pizarim Tudo cedo Tudo cedo Gravando tudo Simbora vaqueirama do meu Brasil Tudo cedo Gravando tudo ao mundo Essa é mais uma minha Eu sou lá do sertão Nasci pra ser vaqueiro Nasci de mulher Forró ga de dinheiro Sou lá do sertão Eu nasci pra ser vaqueiro Nasci de forró Mulher ga de dinheiro Hoje tem Festa de morão, eu vou pra vaquejada, montada em minha alazã Hoje tem festa de apatação, eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão E lá na vaquejada as vaqueirinhas vem me olhar, o loco tu já começa a gritar Lá na vaquejada as vaqueirinhas vem me olhar, e o loco tu já começa a gritar Valeu boi, valeu boi no chão, feita vaqueiro, vaqueiro garanhão Valeu boi, valeu boi no chão, depois da festa tem farra no caminhão Valeu boi, valeu boi no chão, feita vaqueiro da balada, vaqueiro ostentação Valeu boi, valeu boi no chão, feita vaqueiro da balada, vaqueiro ostentação Segura seu doido, mas é baiano do séclado Valeu boi, valeu boi no chão, feita vaqueiro da balada, vaqueiro Valeu boi, valeu boi no chão, feita docema e te 일본ência